Olá, gente! Bom dia! Meu vídeo hoje é sobre esse suporte de colocar sabão que meu esposo fez pra mim. Olha, gente, ó. Reciclando, tá vendo ali? Ali tem a mesinha também que ele já fez pra mim, pra poder ir pra mim filmar o sabão. Olha, gente, gostei muito. Deixa eu mostrar mais de perto aqui pra vocês verem, olha. Vocês não olham a bagunça, não, gente, que eu tô aqui na outra casa, onde é que eu guardo as coisas. Olha o sabão que eu fiz agora. Olha que lindo que tá, ó. Durinho, gente, graças a Deus. Olha aqui, ó. Aqui tinha umas latas, gente, ó. Aí eu não tinha como eu barrei. Aqui, ó, debaixo dessa tábua aqui, ó, que é uma janela velha, olha. Aí eu forro, tá vendo? Ali eu ponho meu sabão, olha como é que ele fez, ó. Ele pegou, colocou as tábuas, assim, ó. Tá vendo, ó? Aí colocou aqui, uma aqui, pra poder segurar. Olha, pra sustentar essa aqui, ó. Aí ele pregou aqui também, ó, com dois pregos, tá vendo? Aqui ele pegou essas portas, não tem essas portas sofonadas, gente, que a gente tem, né? Olha aí, ó. Tá vendo que aqui já tá com outro sabão em cima, aqui, ó. Olha como ficou em cima. Ficou um suporte pra apanhar sabão embaixo, olha. E em cima também. Ali é uma soda, gente, ó, que tá ali, não vou abrir, porque marca não pode, né, gente? Aqui é outro sabão. Esse sabão aqui ficou cheio de bolinha, gente, não sei se sobrou soda nele, não sei o que foi. Aí eu tive que lavar ele. Aí esse aqui eu não vou colocar pra vender, porque eu lavei ele, vai ser pra mim. E eu não, que nem vocês mesmos já sabem, eu não vendo, né, gente? Se não for uma coisa que tiver legal, eu não vendo. Então ele tava bom, só que ele começou a aparecer umas bolinhas, sabe? Tipo, acho que a soda sobrou. Olha aqui como é que ficou, olha. É coisinha simples, gente, mas reciclado, tá vendo? Reciclando, ó. Já pensou se nós fossem comprar? Olha. Tá vendo? Eu gostei, achei legal. Ficou muito bom. Olha aqui, ó, aqui tem os filmes e aqui a mesinha que eu uso pra poder... É, pra ficar o sabão aí, tá vendo? As perninhas que ele põe, assim, os pauzinhos no meio pra poder firmar. E aqui, ele... Aqui ele pegou, gente, ó, tá cheio de pinico, mas é assim mesmo, gente, ó. Aqui a gente limpa, mas não tem jeito não. Porque aqui é na alta casa, sabe? Aí isso aqui eu tiro, ó. Aqui, ó. Coloco, tá vendo? Coloco o papel filme aqui. Aí, espanto de novo. Aí ele já sai aqui. E eu já filmo o sabão aqui, enrolo e vou cortando. Olha, tudo de coisa reciclada, gente, ó. Olha pra vocês verem como é que ficou, né? Olhando daqui, ó. Olha. Tá vendo? Olha. Aqui é assim, gente, tem lenha, tem tudo. Olha aqui onde é que tá meu sabão. Olha, deixa eu virar esse aqui que já tem. Olha, tá terminando meu sabão prontinho, gente, ó. Esse aqui é o que tava aí dentro. Olha, pra vender mesmo, tá vendo? Esse aqui eu também preciso trocar o papel. Aqueles ali é de eu usar, que nem eu já mostrei. Olha aí, ó. Tá vendo? Mas eu gostei, gente. Olha. Reciclar é muito bom, gente. Eu gosto de reciclar, gente, olha. Agora ficou bom porque eu posso barrer, né? Debaixo, né? Olha. Gostei muito. E se a gente tiver as tábuas normais, gente, dá pra gente fazer isso aqui pra apanhar ali dentro de casa, pra fazer mesa. Dá pra fazer, pra colocar em cozinha, né? É uma ideia bacana, gente, olha. Eu tô querendo fazer uma pequena pra poder... É... Eu colocar lá dentro, pra mim colocar a bacia de prato. Olha. Eu gostei mesmo, gente. Sério mesmo. Gostei da minha mesinha. Achei top de linha ela. Ficou muito boa. Ele vai ajeitar essa daqui também, aquela do sabão, ó. Tá vendo? Vai ajeitar também, que tá baixo também, que não tem como a gente limpar por baixo. Gente, vocês não olham a bagunça, não. É que aqui é a casa onde é que guarda as outras coisas, né, gente? Então, tá tudo aqui. Né? O que a gente vai usando tá aqui. Olha. Eu gostei mesmo, gente, ó. Ele fez... Dia de sexta. Ali, ó. Eu não podia barrer ali de baixo, ali, ó. Ó. Não podia, tá vendo? Aí, ele fez pra mim. Pra nós, né, gente? Porque eu, mas ele que mexe com o sabão, né? Nós dois aqui, nós dois que trabalha junto, né? Nós dois que faz o sabão, nós põe aqui. Agora, a parte de plastificar, esses negócios ficam comigo, né? Agora, a parte de fazer, ele me ajuda, porque ele me ajuda a mexer no... Com a furadeira, né? Que eu não... Eu mexo também, mas não sou muito boa nisso, não. Então, ele me ajuda. Aí, quem faz sabão é nós dois. Aí, eu gostei disso aí, ó. Porque pode colocar embaixo e em cima. E aí, se a gente quiser fazer mais uma parte em cima, dá também. Tá vendo? Aí, aquele ali tá recoberto. Eu tirei o pano hoje, porque eu lavei ele ontem. Né? Aquele de baixo ali, gente. Ó, tá muito bom o sabão. Graças a Deus, o sabão tá com... Deixa eu ver. Acho que é oito. Ou tá com nove dias hoje, não sei. Acho que é nove dias hoje, que eu fiz ele no dia 26, gente. Aí, eu já virei de lado, olha. Ele não tirou água, nem nada. Ó, você passa a mão, ele não tá com óleo sobrando demais. Mas, ó, aí, ó. Tá vendo? Não tem, ó. Não tem óleo sobrando. Ficou muito bom mesmo, olha. Olha, tá vendo, gente? Deixa eu ver. 26, 27, 28, 29, 30. 31, primeiro, 2, 3, 4, 3. Tá com nove dias hoje, gente, eu acho. Né? Eu não sou boa de conta, não. Mas, eu gostei, gente, ó. Achei muito legal. E, de baixo, ó. Posso limpar agora, ó. Tá vendo? Que, antes, não podia barrer nem nada. Olha ali, como é que ficou ali dentro, ó. Olha. Tá vendo? Ainda vai ver, ainda, se vai apanhar ali, ó. Dessa daqui, ó. Ainda vai ver, olha. Se vai colocar ali. Porque, antes, gente, era, tinha que apanhar um negócio com os palos. Toda hora que a gente ia tirar, os pinicos caíam no sabão, sabe? Porque a gente tem que ficar mexendo. E agora, não. Já tá tudo prontinho. Eu fiz, ponho aqui as vasilhinhas. Que nem todo mundo já sabe, né, gente? Eu faço... Coloco nas vasilhas de... De... Nas vasilhas de... De coisa. De... Nas vasilhas de... Manteiga, né? De 250 gramas. Aí, fica meu sabão assim, gente, ó. Mas, eu amei mesmo o suporte, olha. Eu chamo de suporte, né, gente? Pegou as madeiras. Fez, assim, na parte de cá, assim. Colocou cada madeira, né? Quatro madeiras dos lados. E cada um, ele põe uma tabinha pra sustentar essa de baixo. E a de cima, ele colocou as tabinhas em cima. Quatro tabinhas. E aí, pegou aquela porta solfonada, né? Aquelas portas que a gente tem. Aquelas portas solfonadas. Aí, fez a parte de cima. Olha, gostei muito mesmo. E essa aqui, ele já tinha feito já há tempo pra mim, né, gente? Então, é isso aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica todos com Deus. Curte meu vídeo. Comenta, compartilha. Fica todos com Deus. Muito obrigado. Feliz ano novo pra todos. Beijo. Fui.